A Rua América fica localizada entre as ruas Henrique Valente e Beira Sul, no bairro Três Marias. Segundo os moradores, há mais de oito anos que a população está praticamente ilhada devido aos enormes buracos no cruzamento das duas ruas. A gente está aqui há mais de oito anos nessa peleja, porque passa, entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Vem a chuva, quer dizer, o período da chuva eles dizem que não fazem nada, aí acaba a chuva, continua a mesma coisa. Não custa nada, eles vêm encascalhar, jogar umas três ou quatro carradas de cascalha aqui dá para a gente passar. Mas hoje eles não fazem, porque a culpa é da chuva. Então a gente fica guilhado, a gente está aqui à mercê, a gente tem veículo, a gente tem que passar na rua. E como é que a gente faz? A gente tem moto, a gente tem carro, a condição é de a gente passar numa vala dessa. Não tem condições, a gente precisa e urgente de um reparo nessa rua. Há com seis meses vieram aqui, o que eles fizeram? Arraparam a rua, tiraram o cascalho que tinha, aí ficou desse jeito. Aí nós não temos condições mais de andar. Ela é enfermeira e um de seus maiores desafios é conseguir chegar com a roupa limpa no hospital. Maria relata que já desistiu de ir de calça branca para o trabalho e espera que a prefeitura realize pelo menos um trabalho de encascalhamento para acabar com as lamas no local. Olha só, tem que ir de preto, às vezes a gente até recebe bronca, porque não vamos de branco. Não tem condições, a minha casa é a última rua lá embaixo, olha a poça de água que tem em frente. Não tá, não tem condições de ir de branco nessa rua. E tá nessa situação já há muito tempo, há muito tempo já tá nessa situação. E então, a gente tá pedindo, né, ver o que eles podem fazer aqui pra nós. Pelo menos um cascalho, né, pelo menos só tampar as poças de água, né. Como dizem, dizem que aqui, dizem que aqui já tá toda asfaltada. Cadê o asfalto? No papel já está asfaltado. Cadê o asfalto? Cadê? Tá todo mundo aqui, tem o quê? Tem o quê? Mais ou menos o quê? Uns oito anos que eu moro aqui, isso aqui continua do mesmo jeito. Não muda nada. Nos dias de chuva, muitas crianças não conseguem ir a pé para a escola. E já com as águas paradas, os riscos de contaminação e proliferação de mosquitos é constante. As crianças para ir para o colégio é uma luta, porque quando chove bastante, alaga mesmo as crianças frilhadas, não vão para a escola, devido a esse problema aqui. Fora as doenças, rato, e também juntando com outras coisas aqui, né, com o terreno baldio, algumas coisas, que vai acarretando algumas doenças, com dengue e outras coisas que venham a prejudicar a nossa população daqui, né. E a gente tem já oito anos que eu e o João, né, que a gente vivemos aqui, o pessoal da rua aqui, já, por várias vezes já tampamos esse buraco, por várias vezes já fizemos, por nossa conta, os reparos, né. Mas dessa vez agora a gente tem que ver, a gente viu que não tem condições, não tem como a gente se livrar, né, dessas três lagoas que tem aqui, né. Então a gente pede aí uma olhada especial por parte do prefeito, né, do secretário de obras, que dê uma olhada carinhosa por rumo daqui. Entendeu? 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 Entendeu?